Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Elivaldo, delegado Samuel Silveira, que é hoje do PMDB. Exatamente, primeiro suplente de vereador do PMDB. Deve ser filial PSDB. Exatamente, ele já está nessa identidade, nesse entrosamento com o PSDB desde o início da gestão do prefeito Firmino Filho, justiça seja dita. Ele assumiu, inclusive, o mandato de vereador durante o período em que o titular, o Luiz Lobão, que é o atual presidente da Câmara, estava na Fundação Municipal de Saúde. Então, ele já sempre foi da base de apoio ao prefeito Firmino Filho. E agora, obedecendo o prazo legal, ele muda de partido, deixa o PMDB e vai mesmo para o PSDB disputar uma vaga na Câmara Municipal de Teresina para o próximo ano. Ainda sobre a movimentação dos partidos e dos políticos referentes a articulações visando as eleições municipais, o senador Helmano Ferrer resolveu, por orientação dos seus aliados mais próximos, começar a esboçar uma reação de pré-candidatura, Nádia. Depois de muito tempo afirmando que não, isso é assunto para 2016, não está preocupado com isso agora, isso acabou trazendo alguns prejuízos políticos ao senador, que resolveu programar visitas a bairros de Teresina. E essa agenda já começa este mês, nos dias 18 e 19, na região da Santa Maria da Codipe. A ideia do senador e dos seus aliados mais próximos é começar a dar visibilidade ao mandato curto, mas o mandato de dois anos é que esteve à frente da Prefeitura Municipal, e aí admitir a possibilidade de disputar o Palácio da Cidade no próximo ano.